Atenção, senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante. O canal do Sérgio Malibu não passará no voo. Fala rapaziada, eu sou Sérgio Malibu, fã do Henrique Greci, Rollis Greci, treino e cruzando na academia do Mestre Hélio Greci. E hoje eu tô aqui, sou fã, hoje eu tô aqui com o Ravão, que eu vim fazer uma entrevista também aqui pro programa Tatame. Encontrei essa grande fera aqui, porra, Taiane, porra, fica só conhecendo a televisão. E essa gata aqui também, Júlia Bosch, também só conhecendo a televisão. Essa aqui foi aluna do Gigi, dei muita palma não, decinei muito pro Gigi, mas o Gigi é uma fera brava da Aliança, eu fui professor antes de ser Aliança. E fui saber que essa menina aqui é da Soulfighter, cara. Soulfighter é do Tatu, porra, eu fui professor dele na Vega de Almeida, o Renato Tijuca. Então, é um prazer estar com vocês duas, pô, sinceramente, é uma grande oportunidade pra mim, né, conhecer grandes campeãs, né, no Jiu-Jitsu, uma arte que eu comecei a fazer há muitos anos. E eu queria saber, ele sabe tudo de você, mas às vezes ele me engasga, né. Eu queria saber como é que você entrou no Jiu-Jitsu. Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com 15 anos, eu entrei através da minha irmã. Então tem quantos anos, dois anos, três anos, você tá fazendo? Não, eu tenho oito anos, é. A gatinha ainda é nozíssima, né. E já chegou na faixa preta em quantos anos? Eu cheguei na faixa preta em seis anos. Seis anos? Ah, casca do Brasil, igual o tererê. Ele chegou acho que em cinco, se não me engano. É, eu fui mais ou menos cinco anos e pouco, quase seis anos, porque eu fiquei muito pouco tempo na branca, fiquei dois anos de azul, um ano e meio de roxa, um ano e meio de roxa. E você é campeã em geral. Quantas vezes você é campeã na preta? Na preta, eu sou duas vezes campeã peso absoluto mundial, duas vezes campeã europeia peso absoluto e campeã americana peso absoluto. Ah, é. Daiane, porra, que cara brava. Agora, vamos saber, da Júlia Bosch, como é que você entrou no Jiu-Jitsu? Então, eu entrei com uns 14 anos, mais ou menos, sim. Eu sempre fiz esporte pra caramba, fazer Muay Thai também. E aí, um menino, um dia, chegou e falou, você tem que ir conhecer o Jiu-Jitsu, conhecer o Jiu-Jitsu. Eu falei, ah, gente, isso nada, não sei o que. E aí, falei, ah, quer saber, vou conhecer. E aí, desde o dia que eu entrei, que é apaixonada, que é o mestre, o Alexandre, né, foi com o... Alexandre Salgado, da outra. É. E aí, ele sempre me colocou pra competir, enfim, e a partir daí eu não parei mais. Tá feliz da vida, né? Muito. E aí, foi parar no Tatu como? Saiu do Alexandre, como é que você viu o Tatu? Não, então, na verdade, eu era a Academia do Tatu, mas quem dava aula era o Alexandre, o Alexandre Salgado. Então, o Alexandre é meu mestre antes de sair. E você não deu a faixa preta? Não, tá na Marrol. Vou dar uma ligada pra lá pra me promover. E é o seguinte, você, o campeão, dois campeãs, o que que vocês têm pra passar? O que que o Jiu-Jitsu, porque eu tenho certeza que o Jiu-Jitsu faz um bem pra vida de todo mundo. Eu mesmo sou um cara que se não for Jiu-Jitsu, não tá nem jogando carta com os coroas na praça, né, cara? Porra, e o Jiu-Jitsu com certeza te fez bem, né? Sim. O que que você pode recomendar aí pra rapaziada, que ainda não conhece o Jiu-Jitsu? O que que a tua vida mudou depois que você atua no Jiu-Jitsu? Bom, uma das coisas que me mudou foi que eu consegui comprar meu apartamento, através dos Jiu-Jitsu. Eu até hoje não consegui. Vai, vai, que eu te louco. Eu acho que eu aprendi muito a lidar com as pessoas, as que conversaram. Você era braba antes. Você ficou mais calma, né? Eu sempre fui calma, eu sempre fui tranquila. As pessoas mexiam comigo sempre, eu ficava sempre na minha. Eu nunca gostei de treta, assim, de brigar, essas coisas não. Você é do Rio? Eu sou cearense, mas eu moro no Rio desde pequenininho. Então, eu sou cearó. Treino no Leblon? Treino no Leblon. E moro em Jacareca lá. E eu acho que eu mudei até meio personalidade, meu jeito de falar, de vestir. Eu acho que muitas coisas mudaram. Eu acho que se você quer ser feliz, entra no Jiu-Jitsu. Aí tá certo. E aquela menina casca grossa que também é da Aliança, vocês riam no luto, tá no não, né? Não. Às vezes eu confundia você, porque elas são duas caras bravas, né, no Jiu-Jitsu. É. Né? Mas vocês não lutam porque vocês são da mesma academia. É. Eu sei como é que é isso. Nos meus tempos também era assim. E você, fala um pouquinho como é que é ser uma lutadora de Jiu-Jitsu. Se mudou alguma coisa? Você se sentiu mais masculina sendo uma lutadora de Jiu-Jitsu? Nossa, essa é uma questão até interessante, né? Porque às vezes meninas têm até um pouco de preconceito e medo de entrar. Deixa eu ver a unha. Por causa... Não, meu. É linda. É curta. É uma das coisas que eu falo de retorno. É, o lutador é Jiu-Jitsu, mulher tem que ter a unha curta, hein? Não dá pra ter aquela unha pela mão, né? É, isso não tem como, essa vaidade não tem como. Mas assim, eu não deixo de me cuidar, eu não deixo de... nada. Nada em relação à minha vaidade mudou, porque eu entrei no Jiu-Jitsu, assim, essa questão de unha e tudo mais. É, na verdade, pra mim era... Eu fico bonito, eu fico bom também, Jiu-Jitsu. Lógico, pelo contrário, me deu mais autoconfiança. É que eu imagino, aquele que é Pokémon não faz você falar muito, não é verdade? Foi o que eu falei. Pelo contrário, me deu mais autoconfiança. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais determinada, focada em relação a tudo. Quando eu tô... no meu trabalho, eu dou aula de Jiu-Jitsu também, né? Trabalho... Lá no seu site? É, no seu site. Tem muita aula, né? Tenho, tenho. Você também dá aula? Só participado. É... Tipo uma libra. Just Prevente, Just Prevente. Just Prevente é muito bom. E eu acho que é isso, ah. Rapaziada, meu vídeo é puro. Depois eu vou convidá-las com calma pra fazer um vídeo normal. Mas foi um prazer eu estar aqui, aí, com essas duas cascas grossas me dirigindo. Obrigada. Espero que vocês gostem. Gosto, valeu. Gosto. E assim, tchau.